o pessoal do exílio virou arte para vocês verem aqui eu tô vocês estão vendo que eu tô fazendo um caminhãozinho né eu tô falando aqui eu tô fazendo um sandálias velho coletei em vias públicas aí eu fiz isso aqui vou fazer os pneus botei dois pregos um prego maior e um prego menor pra vocês verem que isso aqui ó esses dois aqui ó o que eu faço pela sandália que eu tô gravando enfim o que tá vendo na sandália mil mais ou menos o tamanho do pneu e vou rodando e vou rodando assim ó girando 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 espero que o primeiro eu vou girando né o girando 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 e aqui depois é da forma o pneu para você ver aí o lixo nas milhadeiras é como é que vai ficando e depois eu vou encaixando ali ó na caminhãozinho é isso eu queria dizer se inscreva no canal e curte compartilhe um um grande abraço